Olá pessoal, sou Ayrton, vim trazer aqui para vocês as dezenas que faltam para fechar os ciclos dos grupos da Autofácil. Pessoal, obrigado pela presença, não esquece de deixar aí o like e de se inscrever. Tivemos aqui o sorteio 18 e 51, as dezenas sorteadas foram 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 23 e 25. Que sequência, hein pessoal? De 5 a 11, quem diria? Temos aqui 9 números ímpares, 6 números pares, 4 números subonate, 6 números primos, 5 números de centro, 10 números de moldura, 2 números de múltiplos de 3, isso aqui é bem difícil de acontecer, hein? Poucas das vezes saiu isso aqui. E 8 números repetidos do sorteio 18 e 50, e a soma do resultado atual é o 195. No grupo das 25 dezenas, temos as dezenas 2 e 3, e há 3 sorteios que esse ciclo aqui não fecha, não fecha. Pessoal, atenção, tá? Para a dezena 2 e 3, essas duas dezenas aqui vão fechar outros ciclos também, de outros grupos, ok? Então, atenção aqui. Como vemos aqui, na maioria das vezes, o ciclo aqui fechou em 4 sorteios. Então, realmente, pode estar fechando aí no próximo sorteio, ok? No grupo dos números ímpares, temos a dezena 3 e há 3 sorteios que esse ciclo aqui não fecha. Então, atenção aqui. No grupo dos pares, o ciclo está fechado. No grupo dos primos, temos a dezena 2 e a dezena 3, e há 3 sorteios que esse ciclo aqui não fecha. Atenção aqui. No grupo do subonate, temos a dezena 2 e a dezena 3, e há 3 sorteios que esse ciclo aqui não fecha. Mais uma vez, atenção aqui, certo? Vendo que 3 grupos aqui dependem apenas das dezenas 2 e 3 para serem fechados. 3 grupos não, na verdade, 4, que é no grupo dos ímpares, também a dezena 3 aqui está incluída, daí só falta ela para fechar. No grupo do centro, o ciclo está fechado. Nos múltiplos de 3, o ciclo está fechado. E no grupo de moldura, o ciclo está fechado, certo? Quem quiser dar uma analisada bacana aqui no histórico dos resultados, é só dar uma pausa no vídeo que eu vou agora para as linhas e colunas. Na linha 1, temos a dezena 2, 3 e 4, e esse ciclo aqui começou agora. Atenção aqui, tá? Linha 2, ciclo fechado. Linha 3, temos as dezenas 2, 12, 14 e 15, tá? Esse ciclo começou agora. Eu não acredito que esse ciclo aqui vai fechar, o ciclo da linha 3, tá? Escolheria aqui de 2 a 3 dezenas, mas eu acredito muito que vai sair só 2 dezenas daqui. Na linha 4, temos as dezenas 17 e 18, e esse ciclo aqui começou agora. Na linha 5, o ciclo está fechado. Na coluna 1, o ciclo também está fechado. Na coluna 2, temos as dezenas 2 e 17. Atenção, tá? O ciclo aqui pode estar fechando no próximo sorteio. Dois sorteios que esse ciclo aqui não fecha. Na coluna 3, temos a dezena 3. E atenção, ok? Há 3 sorteios que esse ciclo aqui não fecha. Na coluna 4, temos a dezena 4, 14 e 24. E esse ciclo aqui começou agora. Não acredito que esse ciclo aqui feche no próximo sorteio. Mas já aconteceu aqui várias vezes, na maioria das vezes, em fechar em 2 sorteios. Então, é bom dar uma atenção, mas eu não acredito que feche. E por fim, na coluna 5, temos apenas a dezena 15. Agora aqui, é bom dar uma atenção. Apenas uma dezena aqui para fechar o ciclo. E esse ciclo aqui fechou na maioria das vezes em 2 sorteios. Pode realmente estar fechando aqui no próximo sorteio. Então, atenção. Pode não sair, né? Como uma coisa que depende muito de sorte, mas merece uma atenção aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Não esquece de deixar o like e de se inscrever, tá? Obrigado demais pelo crescimento, pela força que vocês estão dando para o crescimento do canal. Desejo sorte a todos e rumo aos 15 pontos. Valeu, pessoal! E aí